O Rogério Carvalho também marca presença no segundo turno das eleições concorrendo ao governo de Sergipe depois de alcançar 45% dos votos válidos em 3 de outubro, 2 de outubro, desculpa. O médico doutor Cláudio Geriatra, que foi candidato ao governo de Sergipe, concorrendo com o Rogério Carvalho pelo Democracia Cristã, declarou apoio neste segundo turno à candidatura de Rogério Carvalho. O candidato declarou, abre aspas, Rogério tem um programa de governo que mostra uma visão de progresso, geração de empregos e renda. É uma proposta detalhada com várias ações importantes para Sergipe. Fecha aspas. Ele disse ainda que Rogério Carvalho tem experiência em gestão de saúde por ser da área e ter propostas que contemplam o crescimento e a melhor assistência em saúde para todos. Rogério Carvalho é médico, professor e senador. Foi secretário municipal e estadual de saúde, deputado estadual e deputado federal. Ele propõe em seu programa de governo devolver a autonomia ao povo sergipano, garantindo emprego e renda com a retomada das atividades da Petrobras no Estado e a implantação do Bolsa Família Sergipe. Também é compromisso de Rogério Carvalho acabar com as filas de pacientes à espera de cirurgias, garantir o passe livre para estudantes, recuperar as principais rodovias do Estado para garantir alimento na mesa do trabalhador e priorizar que metade do secretariado seja de mulheres. O povo sergipano, a palavra para esse momento é gratidão. Em nossas andanças, sente esperança em cada abraço, cada olhar. Muito obrigado. Nessa reta final tem um pedido. Precisamos de todos os votos possíveis para vencer o atraso. Se cada um de vocês ajudar a conquistar mais dois votos em casa, com os amigos, com a família, vamos garantir que o povo governe Sergipe. É Lula e Rogério é 13. Vote 13. Vote Rogério, governador. Em Sergipe é 13 para presidente, 13 para governador.